e fala de perus beleza olha só o vídeo que eu vou trazer aqui para vocês bom para quem não sabe eu faço bastante conteúdo de geforce now de vários cloud games e teste em pc fraco enfim notícias é um canal bem variado mesmo focado nesse nicho de tecnologia em geral então a gente falta aí 10 inscritos para chegar uns 10 mil inscritos literalmente cara achei que nunca ia conseguir chegar nessa meta então se você não quer perder novidades desse tipo de conteúdo se inscreve no canal mantenha seu destino ativo que eu sempre vou trazer novidades esses e tudo mais e o jogo do momento cara é que o nosso querido game impact cara o jogo realmente tá fazendo um certo impacto na internet já sei da sua versão aí beta e já está disponível para todo mundo jogar no pc no celular e também aí no playstation 4 é um jogo muito legal tem essa pegada de zeldinha para quem gosta e o esse jogo até aqui não é tão pesado que vocês podem ver que tá rodando meu precisão aí barra xuxinha né bem tá bem legal mesmo se você quiser ver se esse vídeo está aí no canal enfim cara o pessoal está pedindo esse jogo no geforce now eles querem querem porque querem eu né para tentar ver se eu conseguia fazer alguma coisa extrair alguma informação sobre isso eu entrei em contato diretamente com o estúdio desenvolvedor do jogo que é o mihaio e cara ele já me responderam ele tá aqui aqui no cantinho aqui em cima o e-mail com a resposta deles se o jogo vem ou não para o geforce now vou mostrar uma coisa para vocês aqui esse jogo aqui ele já estava em beta algum tempo atrás em 2019 se não me engano e já nessa época o povo já estava pedindo esse jogo ao geforce now que ele entrasse no catálogo então não é de agora nem da beta já era possível o pessoal querer o jogo mas ele não foi cenário porque realmente estava em beta né nunca vi um jogo beta entraram geforce now ou o jogo entra quando é oficialmente lançado ou não entra agora o jogo foi lançado recentemente dia 27 não me engano e hoje é dia 29 cara então é pouco tempo para o jogo ser aí liberado para todo mundo e tá nesse hype gigantesco então aí há seis meses atrás pessoal já estava pedindo esse jogo para o geforce sinal lá no fórum reddit e se você for aqui no fórum do mihaio que é o desenvolvedor desculpei um pouquinho é o pessoal também está pedindo cara pouco tempo depois tem mensagem aqui cara de deixa eu ver agora mesmo quatro horas atrás 23 horas atrás que o jogo entra no geforce now e cara tem aqui também no fórum da nvidia barra geforce now que também o pessoal está pedindo uma hora atrás sete horas atrás o jogo venha para o geforce now porque querendo ou não cara muita gente não tem condições de ter um celular não tem condições de ter um pc para rodar o game ele pode ser ele até que é leve mas muitos pcs não vão rodar então o geforce não é a única solução do pessoal como toda quinta-feira é adicionado jogos ao geforce now o que que eu pensei eu vou mandar um e-mail o quanto antes para ver o que que eu consigo ter de resposta para me repassar para vocês ok vamos lá então aqui também meio de contato profissional né comercial então entro direto quase nas empresas através desse meio aqui e por incrível que pareça cara ele responder o mais rápido possível cara eu fui totalmente educado recomendo que se você quiser entrar em qualquer empresa seja educado cara aí vão responder é o mais rápido possível para te responder porque você foi educado se manteve um português legal com pontuação que é muito interessante você fazer isso aí e responder muito rápido cara e tá aqui o e-mail deles e eu vou usar o google tradutor aqui né que a gente né bilhinho ainda esse meio aqui cara se você quiser entrar em contato é só copiar entra em contato peça sua dúvida se você tá com alguma dúvida sobre o jogo também eles me falam isso aqui se você tá com alguma dúvida entre em contato que a gente responde na hora quer dizer o mais rápido possível né ok vamos lá então é que tá o e-mail olá saudações viajante obrigado por nos contratar no momento não há planos de trazer nosso jogo para esta plataforma ainda porém essa sugestão já foi levado ao nosso departamento apropriado fique ligado para mais notícias e anúncios bom isso aqui é é para desanimar não senhor até porque cara o jogo acabou de ser lançado ainda nesse jogo tá no rapado ainda e o pessoal está pedindo para o jogo no geforce não o que acontece já foi enviado para o departamento que coisa disso não sei lá se é jurídico alguma coisa do tipo que vai com provavelmente vai para contratar nvidia para ver o que que eles podem fazer vocês podem entrar em um acordo não sei né isso aí é a empresa que vai decidir que não sabe disso então a esperança galera desse jogo ser funcionado geforce não eu acredito cara que pelo meu chute eu já acertei vários chutes aqui no canal eu falo quando um jogo é adicionado pelo no caso o Marvel lá né Avengers que era para ser adicionado pessoal não sabia se ia ou não eu fiz um vídeo falei talvez esse jogo seja adicionado a geforce não é quinta-feira e foi tá não é sempre que a gente acerta é é pelo pelos fatos né gente eu tô indo aqui pelos fatos eu acredito que esse jogo vai ser adicionado sim cara não vou dar 100 porcento é porque a gente não sabe realmente é um chute meu eu tenho direito de dar esse chute porque o jogo tá hypado é um jogo que não é difícil de ser adicionado geforce não porque não tem sim aquele anti-cheater como tem o valorante é por isso que o valorante não foi adicionado eu até já fiz um vídeo específico sobre isso é por isso que o geforce não o valorante ainda não foi adicionado geforce não por conta desse anti-cheater que é bem complicado mas já o Genshin Impact já é bem mais mais tranquilo dele ser produzido na plataforma geforce não então eu acredito que cara nessa quinta-feira talvez não mas a gente pode ser surpreendido porque lembra quando o Hot League foi disponibilizado gratuitamente lá na Epic Games cara no mesmo dia que era numa quarta-feira o jogo foi adicionado e eu falei para vocês o Hot League é quase 100% de chance dele ser adicionado a geforce sinal e foi e por incrível que pareça eu falei o jogo vai ser adicionado talvez na quinta-feira que é o dia que são acionados jogos novos a geforce não e por incrível que parece que foi na quarta-feira justo no dia que ele foi liberado gratuitamente então se a e raio já entrou em contato com geforce não pedindo algum tipo de contrato né que eles têm que ter um contrato não sei né cara eu tô só um vasculhando aqui minha cabeça nos pensamentos baseado que as empresas têm que fazer para colocar o jogo no geforce não que através do contrato e tudo mais se por acaso for fechado algum contrato durante essa semana que hoje apenas terça-feira talvez talvez esse jogo seja adicionado ao geforce não na quinta feira se tudo ocorrer certo tá isso é minha especulação cara não quer dizer que isso vai ser a verdade verdade absoluta né é porque eles não responderam com essa total clareza mas isso dá uma chance para a gente ter uma certa me fala esperança né do jogo ser adicionado porque já então em contato com a parte jurídica deles né que eu queria que seja uma parte jurídica o departamento deles lá e eles lá vão se virar para tentar entrar em contato com geforce não para ver o que que eles podem fazer porque querendo ou não a voz do povo é a voz de Deus cara se todo mundo tá pedindo esse jogo por geforce não e eu jogo que já está sendo portado para muitos dispositivos como playstation que a grande é no caso Android né e também PC porque que eles não podem colocar no geforce não vai dar muita visibilidade para eles porque querendo ou não o jogo é grandioso vai dar visibilidade também para NVIDIA que é um jogo que tá tá hypado muita gente quer jogar vai dar mais visibilidade para NVIDIA vai dar mais chances para o pessoal querer assinar faldas para jogar esse jogo que eu acredito que esse jogo aqui ele é bem grandinho é bem complicado jogar ele por algum tempo então isso vai dar uma margem de lucro para ambas as empresas cara então eu se eu fosse um cara aqui no caso né comandar essa empresa eu pensaria muito para colocar o jogo no geforce não então é mais fácil a NVIDIA aceitar que NVIDIA realmente ela aceita grande parte dos jogos quando a empresa quer né então quem realmente acaba não querendo muito são as empresas mas cara eu acredito que sim porque a empresa bem atenciosa cara eles respondem realmente todo mundo e cara me responderam maior tranquilidade educação coisa que geralmente tem empresa bem maior do que isso que não faz nem sequer a metade né do que uma empresa como essa então é muita chance cara é muito grande a chance do jogo ser a NVIDIA force não sim cara tomar realmente que isso aconteça e vocês vão poder desfrutar então fica ligado aqui no canal porque qualquer novidade cara se for relevante eu faço vídeo agora se não for nada assim tão relevante eu faço uma postagem na aba comunidade ou coloco lá no canal do Discord tá vai estar fixado nos comentários aí então galera fica esperto no canalzinho porque vocês não vão ficar desatualizados belezinha então é isso fique aguardando e a gente se vê no próximo vídeo se inscreve no canal em grande abraço até mais e falou